Conhecido meu, que saia com a aliança pra festa, porque ele falava que as mulheres dava mais em cima dele. Mas é real, isso é verdade? É real, concordo? Tá sabendo do glitch, puxa o caderno, puxa o caderno, puxa o caderno. Não, pô, é real, eu não sei o que acontece. É verdade, é melhor o homem nem usar, eu acho. Não, tipo, a raiva que eu tô me gostando de uma aliança, uma aliança, uma aliança, uma aliança, uma aliança. Eu tô me gostando de uma aliança mais em cima, porque... Aí, ó, o corte é só isso aqui, tá, galera? Mas, cara, vou explicar pra vocês agora por que a mulherada valoriza tanto isso aqui. O nome disso é pré-seleção. As mulheres, elas têm uma competitividade muito grande entre elas. Isso aí, cara, é herança genética. Imagina lá na época dos homens das cavernas. As mulheres, elas se relacionavam sempre com os melhores machos, né? Com os caras mais fortes, com os caras que caçavam melhor, com os caras que tinham melhor condicionamento físico e por aí vai. Então, as mulheres, cara, elas têm uma tendência a se atrair por homens que são pré-selecionados. E o que que são homens pré-selecionados? São homens que atraem ou têm outras mulheres. Por que que você acha que quanto mais mulher você pega, mais mulher você pega, sabe? Por que que você acha que isso aqui, uma aliança, que é um símbolo de comprometimento, atrai tanto as mulheres? Porque ela pensa assim, cara, se aquele cara usa uma aliança, é porque aquele cara tem características de valor que foram suficientes pra ele conseguir uma mulher. Então, consequentemente, ele é um cara de valor. E galera, isso às vezes, às vezes é na maldade, tá? Mas às vezes nem é na maldade, porque isso tá no subconsciente das mulheres, entende? Então, como gerar essa sensação nas mulheres? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso usando uma aliança, né? Mas, pô, se você não namora, fica meio estranho você sair com uma aliança. Mas você pode utilizar o mesmo conceito tendo muitas amigas. Aí a galera vai falar, ah, mas eu não quero ser o amigão das mulheres. Cara, se você não quer, tudo bem. Mas eu acho que você tá errado. Eu sempre fui um cara que tive muitas amigas, porque eu era um cara de faculdade, que me relacionava bem com todo mundo. Então, eu conversava com as meninas das outras salas. Porque, tipo, eu tinha uma estratégia de pegar uma mina de cada sala. Daí não tinha como pegar todas. Então, as outras acabavam virando amigas, né? Consequentemente, cara, depois de um tempo, eu ficava com outras. Sabe por quê? Porque o ciclo social é assim. Uma hora você fica com uma, outra hora você fica com outra e por aí vai. Então, quando eu ia pras festas, eu sempre tava rodeado de mulheres. E isso funcionava como uma aliança. Numa época que eu não era casado, entendeu? Porque a mulherada olhava e pensava, poxa, por que aquele cara tá cercado de mulheres? Aquele cara deve ser um cara de alto valor. Então, isso aí já funcionava pra mulherada abaixar os escudos, entendeu? Então, quando eu ia conversar com elas, eu pensava, não, esse cara aqui deve ser de boa. Ele tava rodeado de mulheres ali. E as mulheres aprovaram a presença dele. Quem sou eu pra rejeitar? E aí vocês começam a ver que fica tudo muito mais fácil. Outra coisa que você pode fazer é através da comunicação. Às vezes, quando você fala alguma coisa, você fala o que você quer falar, mas você subcomunica outra coisa. Por exemplo, se você contar pra uma pessoa que você foi pra uma festa com vários amigos seus, automaticamente a pessoa pensa que você é sociável, porque você tem vários amigos. Se você trocar a palavra amigos por amigas, por exemplo. Poxa, saí ontem com algumas amigas, a gente foi, enfim, num restaurante, trocar ideia e tal, fazia tempo que eu não via elas e tal. Cara, isso aí já serve como uma forma de você ativar a pré-seleção, entendeu? E você se mostrar como um cara que é aprovado socialmente por outras mulheres. Por isso, cara, que eu não gosto daquele conceito de você ser o lobo solitário, de você, sabe, não se relacionar com ninguém e você ser sigma. Porque, cara, você perde a oportunidade de demonstrar valor através dessas ferramentas, desses gatilhos mentais, dessas paradas que, cara, você não deve ignorar porque tem muito poder. E como vocês viram no trailer ali, cara, a mulherada concorda que a parada é real. Eu sou casado e eu vou pra balada e, assim, eu nunca percebi que as mulheres olhavam em específico pelo fato de eu estar usando uma aliança. Mas eu acho que também a presença do cara mostra muito da confiança, porque quando você tá num relacionamento, você também não tá preocupado em impressionar ninguém. Então, você também não é inseguro com relação a nada. Então, você transmite mais confiança e isso aí pode ser que também atraia o olhar feminino. E você, qual que é a sua opinião? Já teve uma experiência parecida com essa? Deixa aqui pra gente nos comentários. E se você quiser aprender mais como flertar, como se comunicar melhor, como ativar essas emoções, sobre comunicar valor através da conversa, Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado, o meu curso Assunto Infinito, que é o melhor treinamento de comunicação voltado pra sedução. Nele eu ensino as melhores ferramentas, frases e assuntos, estruturas completas pra você mandar bem no papo com as garotas. É graças a esse conteúdo que os meus alunos têm esse resultado aqui. Muitos deles, em poucas semanas, já começam a ficar com as primeiras garotas, até conseguir namorada. Então, confia nesse método que não tem erro. Eu tenho mais de 26 mil alunos e milhares de depoimentos positivos. E, até o final do ano, eu vou te dar um presente, que é um desconto promocional de 100 reais. Clica no link da descrição, no comentário fixado, vira meu aluno logo, que você vai ver o quanto você vai melhorar as suas dinâmicas sociais, principalmente com as mulheres. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e tamo junto. Até o próximo. Valeu!